É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Que bem? O TRIP DO BUMBUM O TRIP DO BUMBUM O TRIP DO BUMBUM